Olá, eu sou o Rafael Berláqua e esse é mais um 60 segundos da Levante. Quinto dia seguido de alta no Ibovespa e uma alta bem expressiva, 1,5%. Várias coisas boas aconteceram num dia que teria que ser de baixa liquidez dado o feriado no mercado internacional. Vamos lá, o Congresso deu aval à privatização da Eletrobras. A empresa está subindo mais de 17% no pregão. Além disso, em Embraer, tivemos também o governo aprovando a transação com a Boeing. É um papel, outro papel que puxou o índice. E agora, no final do dia, uma notícia no Estadão. O governo faria uma medida de transição para a sessão onerosa da Petro. Então, a Petro conseguiria receber ainda esse ano a sessão, que é bem positivo. O papel fechou o dia subindo mais de 5%. Várias coisas positivas. Somado a tudo isso, tivemos uma pesquisa eleitoral que mostrou os candidatos reformistas um pouco melhor que a última pesquisa. Então, tudo muito bom, mas amanhã a gente tem ata do FONC. É algo que pode mexer muito os mercados, então vamos ficar atentos. Até mais, pessoal!